Eu quero compartilhar com você um dos textos mais empolgantes da Bíblia, um texto clássico acerca das coisas futuras, da escatologia, da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja. Eu quero tratar com você sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Eu gostaria de ler com você esse texto e se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo essa exposição com a Bíblia aberta, porque certamente temos lições tão importantes para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo escreve assim, Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Bom, vocês todos sabem que o apóstolo Paulo plantou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade grega, aliás, era a capital da província da Macedônia. Paulo plantou uma igreja ali que tornou-se uma igreja modelo. Porém, esta igreja está enfrentando um grave problema. Que problema a igreja está enfrentando? É que ela está inserida dentro da cultura grega. E a influência do pensamento grego está entrando nos umbrais da igreja, afetando o pensamento dos cristãos. Os gregos não acreditavam na ressurreição, porque para eles a matéria que você pega, tange, toca, vê, era essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, espiritual, essencialmente bom. Então os gregos cultuavam a morte, eles aplaudiam a morte. Porque na mente deles, a alma imaterial ficava numa prisão, numa masmorra, num cárcere, chamado corpo. Para eles o corpo físico, material, era essencialmente mal. Então na hora da morte, a alma era liberta dessa prisão. Desta forma, os gregos não podiam aceitar que aquela alma que fora liberta na morte retornasse à prisão do corpo outra vez. Este pensamento secular entrou na igreja. Em vez da igreja influenciar a sociedade, é a sociedade que está influenciando o pensamento da igreja. Com isso, quando morria um crente lá na igreja de Itassalônica, era um desespero, porque eles viviam sem esperança. Eles eram como os demais que não tinham esperança. Eles não tinham perspectiva de ressurreição. Então, Paulo escreve esse texto para refutar esse pensamento grego, para orientar aquela igreja acerca da verdade e trazer consolo àqueles irmãos. Bom, mas esse problema tem atravessado séculos e chega até hoje. Porque se você perguntar o que acontece quando uma pessoa morre, você vai ouvir hoje diferentes respostas. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa materialista, que não acredita em céu, em inferno, em vida futura, em ressurreição, ele vai dizer, bom, morreu, é apenas matéria, acabou, não tem mais nada. É apenas matéria. O homem é apenas matéria. Então, morreu, se é sua existência, não tem mais nada. Se você perguntar para outra vertente, vai dizer o seguinte, morreu, bom, não era tão boa para ir diretamente para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, vai para o purgatório, sofrer, 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 purgar os seus pecados, até entrar no paraíso. Bom, nenhuma proposta, nem outra, oferece qualquer esperança. Se você perguntar para outra vertente de pensamento religioso, vai dizer, não, morreu, o espírito desencarna, e reencarna outra vez, e morre, desencarna, e reencarna, morre, desencarna, reencarna, e assim, num processo ad infinitum, quase. Também não tem esperança. Se você perguntar para outra vertente, não, morreu, a alma fica dormindo, juntamente com o corpo, até a segunda vinda de Jesus. Também isso não tem esperança. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,8, é que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, lá em Filipenses 1,23, que morrer é partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. O que a Bíblia diz? Lá em Hebreus diz que quando um crente morre, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 14,13, que morrer é bem-aventurança. O que é descansar das suas fadigas. Quando Jesus disse para aquele ladrão arrependido, no apagar das luzes da sua vida, disse para ele, em verdade, de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse não é a sepultura. O próprio Jesus, ao morrer, disse ao Pai, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. O corpo dele foi sepultado, mas o espírito foi entregue nas mãos do Pai. A Escritura diz lá em Eclesiastes 12,7, que quando uma pessoa morre, o corpo que foi feito pó e pó volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Então, é muito importante você ter esta esperança de que a morte não é o fim da vida. A palavra morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. O seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. A alma é imortal. Ela não morre, ela não dorme. Então, esta é uma situação que Paulo está tratando aqui, porque aqueles irmãos de Tessalônica estavam sendo influenciados pelo pensamento grego. Mas essa questão é tão importante que as pessoas ainda perguntam, pastor, mas como é que vai ser? Nós vamos nos conhecer no céu? Essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. E a resposta é clara, é óbvio. É óbvio. O céu está falando de glorificação, não é de retrocesso. Aqui nós nos conhecemos, em parte, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13. Mas nós, lá nós vamos conhecer plenamente. Se eu perguntasse, por exemplo, para um homem casado há 50 anos, você conhece a sua esposa? Eu diria, eu estou começando a conhecer. Se eu perguntasse a uma mulher casada há 50 anos, você conhece seu marido? Eu estou achando que eu conheço alguma coisa. Na verdade, nem nós nos conhecemos. Os gregos estavam errados quando diziam, conhece-te a ti mesmo. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu fico chocado comigo mesmo, perplexo. Quando às vezes passa pela minha cabeça algum pensamento que não é meu. Eu não creio nisso, eu não quero isso, eu não desejo isso. Mas passa. Nós, talvez, à luz do livro de um escritor americano, somos o homem esse desconhecido. Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Mas lá no céu nós vamos nos conhecer plenamente. Agora, o que não vai ter lá, certamente, são algumas realidades daqui. Por exemplo, lá no céu, você não vai estar casado. Lá no céu não tem casamento. Nem se casa, nem se dá em casamento. Então, você não vai ser marido e mulher lá no céu. Não vai continuar a relação conjugal lá no céu. Alguém diz, bom, que benção. Então, ufa, até que enfim, né? Ou já, que pena, podia continuar. Não, não vai continuar. A Bíblia diz que o casamento é até que a morte o separe. Veja bem isso. Não tem casados para sempre. É até que a morte o separe. Segunda coisa é que lá no céu nós não vamos ser famílias nucleares, como somos aqui. Marido, mulher, filhos. Depois vem genro, nora, netos. Não, lá no céu você não vai amar mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, do que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Nós seremos uma só família. Nós teremos uma relação plena, absoluta, de comunhão com Deus e uns com os outros. Onde não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter luto, não vai ter doença, não vai ter defeito físico, não vai ter nada de maldade, de crueldade. O céu é lugar de bem-aventurança. Então, alguém pode dizer, mas pastor, de onde o senhor está tirando isso? Isso não é especulação humana. Isso é revelação divina. O verso 15 diz, ora ainda vos declaramos por palavra do senhor isto. Nós estamos aqui especulando. Não é uma corrente de pensamento, não é uma linha de um teólogo A, B, C ou D, desta ou daquela igreja ou denominação. Essas questões estão reveladas nas Escrituras. Mas quais são os pilares dessa esperança viva que nós temos? Primeiramente, é a revelação de Deus. Deus se pronunciou acerca do assunto. Temos resposta, explicação, clara, eloquente, límpida da parte de Deus sobre o assunto. Não precisamos especular. A segunda coisa que é pilar da nossa esperança é a paruncia. É que Jesus vai voltar. No versículo 16, Paulo diz assim, porquanto o senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. a segunda vinda de Cristo ou paruncia é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a apoteose da nossa história, é a consumação de todas as coisas. A grande pergunta é como Jesus voltará? E a resposta é, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos 1, 9 a 11, quando Jesus ascende aos céus e os discípulos galileus estavam olhando para as alturas, dois anjos descem e perguntam para eles, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir descerá dos céus. Ele não vai enviar um embaixador, um arcanjo, um anjo, um querubim, um serafim, ele pessoalmente voltará para buscar a sua igreja. Segundo lugar, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que ele voltará visivelmente porque todo o olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, vai ser o evento mais público da história. Mais público. Não há caverna tão escura, não há montanha tão alta, não há buraco tão profundo que esconda uma pessoa desse fato estupendo, glorioso que será a segunda vinda de Cristo. Quando diz que até aqueles que o traspassaram vão vê-lo, é que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos vão sair das sepulturas, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, e aqueles que cuspiram em Jesus, que açoitaram Jesus, que escarneceram de Jesus, que crucificaram Jesus, vão ter que ressurretamente ver Jesus vindo na sua glória. Todos vão ver. Não importa o fuso horário, porque se é de dia aqui no Brasil, vai ser de noite lá na Ásia. Não importa se de manhã à tarde, à noite ou à meia-noite, porque os horários e os fusos são diferentes. Quando Jesus voltar, vai ser de manhã numa nação, vai ser de noite na outra nação, vai ser à tarde na outra nação, não importa, todos hão de vê-lo, vindo na sua glória. Em terceiro lugar, Jesus voltará audivelmente, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Assim como vai ser o evento mais público da história, vai ser o evento mais sonoro da história. ninguém vai ficar fora do alcance deste sonido da trombeta de Deus. Vai ser retumbante, absolutamente retumbante. Essa é a marca da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. Está lá em Mateus 24, que vai ser como o relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. vai ser com esta velocidade da luz. Aliás, Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que vai ser num momento. E a palavra momento aí é átomos, é a mesma palavra para o faiscar de uma estrela, para o abrir e fechar de olhos ou para o dardejar da cauda de um peixe. Em outras palavras, não dá tempo para se preparar naquele dia. Ou você tem azeite na sua lâmpada agora, ou aquele dia vai pegar você de surpresa. Quinto lugar, a segunda vinda de Cristo será inesperada, porque está escrito também no sermão profético de Jesus, Mateus 24, vai ser como um ladrão que não avisa a pessoa tal dia, tal hora eu chegarei na sua casa, porque se ele avisasse, o chefe de família ficaria guarnecido esperando para defender a sua família. ou seja, a segunda vinda de Cristo não será um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia, que você vai se levantar para ir para o trabalho, para levar seus filhos na escola, ou para viajar, ou mesmo para ficar descansando no aconchego do seu lar. Vai ser um dia não óbvio para as pessoas, não vai ser hoje, não vai ser hoje, pessoas de surpresa. Mas, ainda, esse dia será inescapável, vai ser como uma mulher grávida, que não pode esconder sua gravidez, e nem dizer que não está grávida. Não há nenhuma corte humana, por mais egrégia que ela seja, que possa cancelar essa agenda. Jesus certamente, inescapavelmente, voltará. Mas, finalmente, a segunda vinda de Cristo será vitoriosa. Diz a Bíblia que ele não vem como veio na primeira vinda, de forma humilde. Ele não entrará na história montada num jumentinho como entrou triunfalmente em Jerusalém. Ele virá com um grande cortejo de anjos. Ele virá acompanhado de todos os remidos que já estão na glória. Ele virá com grande poder e glória. Ele virá e diz 1 Coríntios capítulo 15 versículo 24 a 25 que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele virá e matará o anticristo com o sopro da sua boca. Lançará o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida no lago do fogo. E ele reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Nós temos uma viva esperança. Jesus voltará. Mas esse texto nos oferece ainda um outro pilar da nossa esperança. Primeiro é a revelação de Deus. Deus se pronunciou sobre esse assunto, não nos deixou confusos, perdidos dentro de muitas especulações. Segundo, o pilar da nossa esperança é a segunda vinda de Cristo, a parúcia. Jesus voltará. Ele voltará. Mas a terceira, terceiro pilar da nossa esperança é a ressurreição. versículo 16 diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos entender aqui que não é primeiro em relação aos outros mortos que não estão em Cristo. Os ímpios? Não. O texto é claro. Depois nós os vivos, ou seja, quando Jesus voltar, dois acontecimentos ocorrerão. Primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, os que estiverem vivos são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, não tem duas ressurreições aqui. Está claramente posto lá em Mateus 5, 28 e 29 que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. É claro que Paulo está tratando aqui dos cristãos. Ele está falando para a igreja tessalônica. Ele está escrevendo esse texto para ajudar aquela igreja a lidar com a influência do pensamento grego para que a igreja seja formatada dentro da verdade de Deus e não dentro da filosofia dos gregos. Mas a pergunta é como será o corpo da ressurreição? Paulo não trata desse texto, desta matéria, mas ele vai explicar isso com muita clareza lá em 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 34. Eu chamo a sua atenção para irmos para lá para clarear esse assunto. E Paulo vai usar aqui três metáforas, três figuras para mostrar como será o corpo da ressurreição. Acompanhe comigo a partir do verso 35 e diz assim mas alguém dirá como ressuscita os mortos em que corpo vem? Talvez esta é uma das perguntas que eu mais escuto ao longo dos meus 42 anos de ministério. Paulo vai usar três figuras, como disse, a primeira delas no verso 36 a figura da semente, segunda a figura da carne no verso 39 e terceiro a figura dos corpos celestes no versículo 40. Como é que ele está usando a figura do corpo como semente? O que ele está dizendo é que quando uma pessoa morre aquele corpo que você sepulta em terra aquilo é como uma semente que você joga no útero da terra. Aquela semente vai brotar no dia da ressurreição. E Paulo está dizendo com isso que tem continuidade e tem descontinuidade. O que que é a continuidade? Se morre o José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu na impiedade, não vai ressuscitar na piedade, vai ressuscitar na impiedade. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém. você planta uma semente de manga, você não vai colher abacate, você vai colher manga. Então, a identidade da pessoa permanece, não vai ser outra pessoa, é a mesma pessoa. Qual é a descontinuidade? Ele vai começar a explicar esse assunto a partir do verso 42, quando diz assim, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que que ele está falando? O nosso corpo está sujeito às intempéries do tempo. Querendo ou não, nós vamos ficando com o corpo enfraquecido, debilitado. As rugas vão surgindo no nosso rosto indisfarçavelmente. Com o tempo, o nosso vigor vai se esgotando. Com o tempo, as forças vão acabando. De repente, os joelhos ficam trópicos, as pernas ficam bambas, os braços ficam flácidos. os olhos ficam embaçados, os cabelos ficam brancos e esse corpo nosso vai ficando velho, cansado, doente, caquético, sediu e morre. Essa é a ideia. Esse corpo é corruptível. A beleza física vai desaparecendo. Então, às vezes, quando você lança esse corpo na sepultura como uma semente, ele está caquético. Mas o corpo que vai brotar daí quando Jesus voltar é um corpo incorruptível. Não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ficar velho, não vai ter defeito físico, não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. Vai ser um corpo perfeito como o corpo da glória do Senhor Jesus. Segundo, Paulo diz assim, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O nosso corpo agora está sujeito a fraquezas múltiplas, a doenças severas. Quem de nós já não entrou num CTI de hospital vendo uma pessoa ali há anos vegetando, entubada, em coma, com o corpo cheio de feridas. Às vezes, o corpo vai encolhendo. Quantas vezes você e eu já vimos pessoas tomando remédios pesadíssimos para aliviar a dor atroz. e, por fim, quando esse corpo é vencido pela doença, está machucado, ferido, desonrado. E essa semente que vai ser lançada na sepultura está murcha, agredida pelo sofrimento. Porém, o corpo que vai brotar da sepultura quando Jesus voltar, diz o apóstolo Paulo, é um corpo glorioso, que, na linguagem de Daniel, capítulo 12, vai brilhar como o sol na sua força. Assim será o corpo da ressurreição. No verso 43, Paulo diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O nosso corpo é fraco, é fraco. Você vê uma criança diferente dos animais, quando ela nasce, ela é totalmente dependente. um bezerrinho nasce lá no campo, ele nasce meio tronchozinho, mas daqui a pouquinho ele já se apruma e no mesmo dia ele está mamando, no segundo dia ele está andando, daqui a pouco ele está correndo. Nasce uma criança, ela é dependente no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, depois vira um garotis perto, um adolescente vaidoso, um jovem cheio de músculos tonificados, mas o tempo vai passando e a idade vai chegando. Daqui a pouquinho não corre mais, os joelhos já não estão mais tão bons, a velocidade já diminui, os passos já se encurtam, daqui a pouco é preciso usar um andador, daqui a pouquinho uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho uma maca, daqui a pouquinho esse corpo está completamente fraco e morre. Mas o corpo que vai brotar da ressurreição é poderoso, poderoso. Você pode ilustrar isso com o corpo poderoso de Jesus, porque vamos ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sempre se abria a porta, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia 153 quilômetros, sempre se apercorreu o trecho. Ele foi assunto aos céus, entre nuvens, com o seu corpo de glória. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se eu voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Eu pergunto a você, onde fica o céu? Se Jesus voltou para o céu a velocidade da luz, depois de dois mil anos, ele está logo ali na esquina ainda do universo. Eu pergunto a você, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? O que significa isso? Significa que com o nosso corpo de glória, nós não estaremos mais sujeitos às mesmas leis que nos governam agora. Nós teremos um corpo poderoso que vai explorar novos céus e nova terra. É por isso que um hino tão conhecido dos cristãos proclama nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. A segunda figura que Paulo usa para explicar como é que será o corpo da ressurreição está no verso 39, quando ele diz nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens e outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Será que Paulo está sugerindo aqui que os animais, as aves e os peixes também vão ressuscitar? É isso que ele está falando? E a resposta é um não pereptório. Porque, na verdade, irmãos, hoje as pessoas estão, penso eu, um pouco confusas acerca disso. Eu não tenho na minha casa nenhum animal de estimação. quem tem, diz a Bíblia, lá em Provérbios, precisa cuidar. Cuidar. Mas hoje me parece que as pessoas estão passando um pouquinho da fronteira até do bom senso. Por exemplo, é comum você escutar hoje pessoas que têm um cachorro em casa e dormem com o cachorro na mesma cama, debaixo do mesmo lençol, como se gente fosse. Hoje tem gente chamando cachorro por nome de pessoa. Pouco tempo, eu fui fazer uma visita e a mulher gritou o nome de uma pessoa, Marcelo, Marcelo. E eu pensei que era o marido ou o filho, não, era o cachorro. Cachorro. De repente, o marido chamava Totó. Não sei. Mas, as coisas estão confusas. Eu estava num voo internacional, aguardando uma conexão, e assenta-se na minha frente um casal bonito, um casal muito bonito, um cachorro grande, também um cachorro muito bonito. Para minha surpresa, o rapaz disse assim para a moça, fica aqui, eu vou comprar uma Coca-Cola. Ficava num barzinho do lado, 15 metros. Quando o rapaz saiu, a moça deu um beijo na boca do cachorro, cinematográfico. E eu fiquei pasmo, olhando aquela cena, falei, meu Deus, as coisas estão invertidas. Há pouco tempo, uma mulher me ligou da igreja para me fazer uma pergunta. Disse, pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu fiquei meio atordoado com a pergunta, sem ter uma resposta pronta no momento, e antes que eu esboçasse qualquer resposta, ela disse assim, porque se ela não for, se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. É o brinque bom, eu não quero entrar em briga de família, isso é um problema da senhora. Há pouco tempo, um colega meu me disse assim, vou fazer um casamento de uma pessoa da igreja, para a surpresa dele, ele não estava sabendo as coisas, na hora de levar a aliança no altar, quem é que levou a aliança? A cachorrinha de estimação da família. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o equilíbrio das coisas, tratando gente de animal e animal de gente. Aliás, se brinca hoje que se você estiver andando na rua e alguém está acompanhado com um cachorro e o cachorro avançar em você e morder em você, é melhor chutar o dono do cachorro do que o cachorro, porque animal está tendo mais direito do que gente. É uma inversão de valores. Será que Paulo está dizendo então que os animais também vão ressuscitar? Ele disse não, claro que não. é que Deus sabe distinguir o que é carne de homem, o que é carne de animal, o que é carne de ave, o que é carne de peixe. E no dia da ressurreição, o que vai ressuscitar não é pó de cachorro, nem de papagaio, nem de peixe. É pó de homem, de mulher, de gente. Então vou ilustrar para você entender melhor. Suponha você que uma família tenha lá um cachorro de estimação, um papagaio e um peixe no aquário. Suponha você que morreu o cachorro de estimação da família, que a família vai lá no quintal e sepulta o cachorro, abre uma cova e sepulta o cachorro. Cem anos depois, naquela mesma família, morreu o papagaio de estimação, um papagaio de estimação. e a família vai lá naquela cova, abre aquela cova, o que tem lá dentro? Pó de cachorro. Sepulta lá dentro o papagaio. Cem anos depois, naquela mesma família, morre um peixe de estimação e a família vai lá naquela mesma cova, abre a cova o que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio. Sepulta o peixe na mesma cova. Cem anos depois, morre alguém da família, alguém, gente, vai lá naquela mesma cova, abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. Sepulta aquela pessoa na mesma cova. Quando Jesus voltar, o que tem naquela cova? Pó de papagaio, pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem, pó de gente. está tudo misturado, é tudo pó. Quando Jesus voltar, como é que vai ser então? Está tudo misturado? É que Deus sabe distinguir o que é pó de homem, o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe. Não vai ressuscitar cachorro, papagaio e peixe. Jesus não foi para a cruz para morrer pelo cachorro, pelo papagaio, pelo peixe. Deus criou três seres, anjos, homens e animais, terrestres, voláteis e aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais, terrestres, voláteis e aquáticos têm corpo, mas não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Paulo está dizendo que a ressurreição acontecerá para a raça humana e não para os animais. Mas ele termina o argumento dele com a última figura no versículo 40 quando ele diz também há corpos celestiais e corpos terrestres e sem dúvida um é a glória dos celestiais e outro dos terrestres. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que ele está dizendo aqui é que nem todos os corpos ao ressuscitarem terão o mesmo brilho. Não é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Lá em Daniel 12, diz que aqueles que há muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Talvez Paulo esteja tratando aqui da doutrina dos galardões, da verdade dos galardões. Ele explica isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 3 a 15, quando diz que ninguém pode lançar o fundamento além daquilo que já foi posto, qual é o Cristo Jesus. E eu, como prudente construtor, lancei, construí sobre ele o fundamento. Algumas pessoas constroem sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. Mas outros constroem sobre o fundamento com materiais imperecíveis, como pedras preciosas, ouro e prata. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra de alguém provada pelo fogo permanecer, esse receberá galardão, diz a Bíblia. Se não permanecer, foi madeira, palha e feno que queima com fogo, esse será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. A salvação é de graça, é gratuita. O galardão é pelas obras. Dá a minha impressão que vai ter crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Ele foi salvo pela graça, mas cruzou os braços e nada fez para o reino de Deus. Pois bem, então, quando Jesus voltar, dois fenômenos vão acontecer, como disse. Primeiro, os mortos ressuscitam, depois, os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados. E assim, todos os remidos, agora plenamente glorificados, corpo e alma glorificados, são arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não tem mais adeus, não tem mais despedida, não tem mais separação, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto. Nós estaremos para sempre e sempre com Ele, na bem-aventurança eterna. Paulo conclui este assunto no versículo 18, dizendo assim, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Ele começa o texto enfrentando uma igreja triste, porque é a verdade que consola. A influência do pensamento grego esvaziou aquela igreja de esperança. Mas agora, diante da verdade revelada de Deus, o fruto disso é consolo. E Paulo diz que não apenas você e eu devemos ser consolados pela verdade de Deus, mas também nós devemos ser canais de consolação para as outras pessoas. Espero que esta palavra possa ter encorajado o seu coração, abençoado a sua vida e confortado a sua alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.